Um idoso de 69 anos, ele morreu afogado dentro de uma casa, né, durante um temporal em Bertópolis. Que tragédia, hein, gente? Agora subiu para cinco o número de vítimas das chuvas de fim de ano aqui no nosso estado de Minas, né? É a nossa região reforçando essa estatística aí, né, Fantônia? Que tragédia, hein? Ela é ligamente lamentável, subiu para cinco o número de vítimas fatais em função das chuvas do fim de ano em Minas Gerais. O Joaquim Marques de Brito, ele estava dentro de casa, a casa foi inundada pela enxurrada. A mulher dele até que pediu socorro, mas infelizmente não houve como retirá-lo e agora subiu para cinco o número de vítimas fatais. Lembrando que dessas cinco vítimas fatais, quatro são pessoas idosas e um adolescente de 17 anos. E olha, Nicomédias, que a Defesa Civil fez um treinamento para toda a região do Nordeste Mineiro, na cidade de Almenara, justamente para que fosse feita a prevenção, para que fosse feita uma análise de risco, para evitar esse tipo de situação. Mas às vezes as coisas fogem ao controle, né, Nicomédias? É, foge ao controle, né, Fantônia? Mas a gente não pode esperar, por exemplo, o período de chuva acontecer, né. É por isso que esse trabalho de prevenção, ele é sempre importante que seja feito muito antes, né, muito antes.